O Brasil cansa, e cansa muito. E nosso país manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Há uma cleptocracia que tomou conta da nação. Os donos do poder brincam, riem da cara de nós todos, os otários. É terra sem lei, ou melhor, com abuso de autoridade contra inocentes e total impunidade pra ladrões. No Brasil, o poste mija no cachorro. Deltan Dallagnol terá de pagar indenização a Lula. O quão ridículo é isso? O ex-procurador da Lava Jato desabafou. Indignado, vou ter que indenizar Lula por causa da Lava Jato. Ele chegou a gravar um breve vídeo sobre o assunto, expondo o absurdo da decisão. Quem perseguiu o corrupto é que está sendo perseguido agora. O sistema é bruto, companheiro. Em qualquer país sério, Lula estaria, obviamente, atrás das grades. No Brasil, supremo, ele está não só solto como elegível, favoritíssimo em pesquisas suspeitas e com direito à indenização. É o país da piada pronta, mas uma piada de muito mau gosto, sem a menor graça. Pode-se condenar excessos da Lava Jato, que sempre contou com o apoio midiático para atrair a opinião pública ao seu favor, inspirada, inclusive, na Operação Mãos Limpas da Itália. Para desafiar mafiosos tão poderosos, era mesmo crucial contar com o apoio do povo, de preferência nas ruas. Basta pensar que, mesmo assim, o sistema reagiu com essa força, estão todos eles soltos e os responsáveis pela operação é que se tornaram os alvos. O powerpoint do Dallagnol pode ter sido ali um tanto espetaculoso, mas a decisão é estapafúrdia. Ora, Lula era ou não o chefe da máfia? O capo da quadrilha petista? O maior beneficiado com todos os esquemas bilionários de desvio de recurso público? Quem mandava em José Dirceu? Quem teve mimos de empreiteiras, sítios, obras em cobertura? Quem dava palestras a preço de ouro que sumiram junto com o poder? O deputado Paulo Eduardo Martins resumiu muito bem o absurdo. Lula receber uma indenização da Lava Jato é como Suzane ganhar uma saidinha em Dia dos Pais. E, no entanto, ela ganhou. Pois o Brasil é mesmo o país da impunidade. Desde que seja o criminoso certo. Se for um bolsonarista e tiver praticado o terrível crime, entre aspas, de opinião, que sequer consta no nosso Código Penal, vale lembrar, aí vai ter ministro supremo acionando até Interpol no afã ensandecido de vê-lo atrás das grades. O Brasil tem censura também. O nosso STF virou um partido de oposição com apoio cúmplice de boa parte da imprensa que quer derrubar Bolsonaro, custe o que custar. O garoto propaganda da Dilma, na última eleição, e simpatizante do MST, ele vai decidir o que é verdade ou mentira. Fiquem tranquilos. O tucano raivoso dos inquéritos ilegais vai punir a desinformação durante a campanha eleitoral. É tudo muito objeto. Somos o país cuja mídia levou a sério uma CPI circense que fechou os olhos para a corrupção e passou o tempo todo criando narrativas fajutas contra o governo. Tratou embusteiros como a voz da ciência e médicos sérios como picaretas. Todo esse palanque ridículo liderado por Renan Calheiros, Omar Aziz e Randolfe Rodrigues. Os três que agora oficialmente estão colados na campanha de Lula. Repito, é tudo muito tosco. É um script de filme de categoria D. Mas é esse o nosso Brasil. Que vai para as eleições com um esforço homérico de inúmeros canalhas para tentar recolocar no comando um notório bandido. Esses cafajestes querem o destino argentino para a nossa nação. Pois não ligam para o povo. Desde que a pilhagem possa continuar na maior tranquilidade. Eles só pensam no butim, nada mais. Enquanto isso, qualquer mínima suspeita que recaia sobre Bolsonaro, por menor que seja, por mais antiga que seja, vem todo mundo abaixo. O cidadão mais escrutinado do país é o atual presidente. Mas não encontraram nada concreto e relevante. É por isso que vivem de narrativas, como a rachadinha do filho ou a funcionária fantasma. O ex-ministro Ricardo Salles resumiu bem. Se o problema do Brasil fosse a moça do açaí, estava tudo resolvido. Coisa ridícula. Vai atrás do Lula e dos vagabundos do PT, que roubaram bilhões das escolas, hospitais, moradias, infraestrutura, refinarias, bancos, estatais, fundos de pensão, etc, etc, etc. E vale notar que os isentões, que se dizem liberais, estão mais preocupados com a tal Val do que com a indenização à Lula, o que demonstra que eles não têm nenhuma preocupação verdadeira, nenhum apreço pela ética, e sim um projeto puro de poder. O povo brasileiro não merece a elite que tem. Escárnio.